Olá pessoal, saudações a todos. Hoje vamos com mais um vídeo aí falando de questões emocionais, como eu lido com questões emocionais em relação ao trading. O meu objetivo nesse vídeo é mostrar algumas operações que eu fiz e como eu lidei com uma questão emocional complexa que aconteceu hoje comigo. Antes de mais nada eu quero pedir aí que vocês deixem o like no vídeo, façam comentários, eu respondo todos os comentários, deixem sugestões de vídeos que eu também posso fazer e aí vamos para frente. Hoje, o que aconteceu hoje comigo? Hoje aconteceu uma questão emocional que várias, não é a primeira e não vai ser a última vez que aconteceu. Como todo mundo sabe, eu tenho uma sala, então de 8h50 ao meio dia eu estou comandando essa sala, estou estudando com o pessoal aí, mostrando os setups que estão acontecendo aí ao vivo e eu estou operando do lado. isso algumas vezes aparece alguns problemas. Hoje, por exemplo, vamos observar ali. aqui ó, tá? É, nós tivemos aqui hoje no dólar, tá? No dólar, vou colocar aqui nos 5 minutos, né? nos 5 minutos no dólar, errei aqui, ela deu a foot, tá? Olha lá, nos 5 minutos no dólar hoje, tá? Um dia bem volátil, isso acontece normalmente quando os dias são volátil, tá? Olha só. No dólar, nós tivemos um setup aqui, ok? Esse setup foi uma DBI na ponta vendedora, tá? E deu a parcial e deu a final, ok? É uma DBI, então a venda, entrada da venda é aqui, tá? Stop aqui. Isso é o que acontece, né? Isso é o setup aí que eu falei na sala, uma DBI, aí tem uma localização muito boa. Ao invés de eu comprar, na verdade, ao invés de eu vender, né? Essa DBI, eu comprei, tá? E eu só me deparei, eu só vi que eu estava comprado já passado um tempo, tá? E aí eu encerrei imediatamente. Isso não aconteceu uma vez hoje, aconteceram duas vezes hoje, tá? O fato de acontecer duas vezes, ele realmente me incomoda, me chateia, né? Mas acontece, pessoal, acontece. O Oliver aparece aí várias vezes mostrando situações em que ele entra, ele fica vendido, aí ele compra aqui, né? Ele sai da venda, só que ele compra mais do que ele estava vendido. Aí ele fica aqui comprado sem querer e toma às vezes o loss aqui. Acontece. No meu caso não foi isso, eu realmente errei a mão, tá? Errei a... Errei o trade, na verdade, né? O trade era para ser feito na ponta vendedora e acabei fazendo na ponta compradora. Tá? Então, o que que acontece, pessoal? O que que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Como que eu lido aí com uma situação dessa? Vocês estão vendo aqui, tá? Deixa eu colocar aqui que é melhor, ó. Como que eu lido com uma questão dessas, né? Eu não errei aí dois trades, tá? Eu errei dois trades. O fato de... E o dia foi ótimo. O dia foi ótimo. Muitos alunos meus aí ganharam bastante, tá? O dia foi ótimo. O que que acontece? Quando eu erro o trade assim, o que eu quero fazer é sair desse dia. Encerrar esse dia com... No zero a zero. Dez reais negativo aqui que eu encerrei é o suficiente, tá? Encerrei aí... Para mim, eu encerrei o dia aí no zero a zero. Por quê? Um dia... Quando o dia é bom, ele é perfeito, tá? Tudo bem que você tenha um dia, às vezes, meia boca, mas... O dia que as coisas vão bem para você, elas vão direitinho, tá? Elas vão conforme a música. Elas vão ali agradavelmente. Não existe erro. Não existe erro. Obviamente, você pode estar em uma operação, essa operação dá loss, mas aí depois você vai e recupera. Mas todo mundo, todo mundo que opera aí realmente, né? Porque tem pessoas que falam que operam, mas não operam, tá? O que que acontece? Sabem? No dia legal, realmente, as coisas vão redondinha para você. Então, o que que acontece? Se existe alguma coisa, como é que eu lido? Por que que eu estou falando aí do meu lado emocional? O dia, para ser gostoso, para ser legal, para ser um dia legal, proveitoso de trading, o dia tem que ser ali perfeitinho, como manda o figurino. Se você erra, tá? Se você erra e acaba... Eu, por exemplo, né? Eu estou falando de mim. Se eu erro e acabo tendo um loss por causa desse erro, ao invés, isso acaba aumentando a ansiedade do operador. Não só minha, mas todas as pessoas. Ah, Senna, você pode ficar ansioso aí e perder o controle do trading? Obviamente. Não é porque eu tenho 15 anos de bolsa aí que eu não possa perder a cabeça aí, me ficar ansioso e fazer merda. E pior, outra coisa, uma coisa muito importante aí. O dia foi muito bom. O dia foi muito proveitoso. Deram setups aí a rodo. E eu estou no zero a zero, ou seja, pior ainda. O sentimento de ansiedade, o sentimento de chateação é grande. Porque você viu que você tinha oportunidade. Quando o dia é ruim mesmo e você erra, às vezes você nem liga. Mas o dia que foi muito bom, deram muitas oportunidades aqui no dólar, você fica ainda mais chateado. Mas o que acontece? Ao invés de eu ficar chateado, eu só vou resolver, tentar resolver o meu problema. Como? Deixando o dia no zero a zero. E outra coisa. E outra coisa. Eu corto o ativo aí do dia. Eu corto o ativo do dia. Em que sentido? Eu nem quero ver mais esse ativo aí no dia. Então não me interessa o que está fazendo. Nisso eu diminuo também a ansiedade. Eu vou para outros ativos. Aqui, por exemplo, eu fui em Banco do Brasil. Eu fui em Banco do Brasil. Ok? Eu fui em Banco do Brasil. Eu vi aqui um trade muito interessante aqui. Num CDB. Eu entrei nesse CDB e saí aqui. Até deixei um pouquinho e está indo ainda mais. Então o que acontece? Esse é um das ações que me ajudaram realmente a tirar o loss. Eu mudo de ativo justamente para eu não ficar naquele ativo. Com atenção naquele ativo. Tudo para diminuir a minha ansiedade. Tudo para melhorar o meu psicológico. Tudo para melhorar o meu emocional. E assim eu poder então virar o dia. Como eu mostrei aqui para vocês. Mostrando aqui para vocês. Saí aí no zero a zero. Obviamente um pouquinho de loss aí. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Duas operações erradas aí que me custaram sim um dia. Nossa Sena, mas não sei o que. Cara, paciência. Dia tem todo dia. O dinheiro é seu aí. O dinheiro é seu. Você vai se perder por causa de uma coisa que deu errada. Não sai no figurino. Não sai do jeito que eu tenho mostrado nos vídeos aí com 100% de gain. Você vai desistir. Na verdade você vai colocar tudo a perder. Tem gente que coloca tudo a perder por causa de uma questão emocional dessas. Você vai deixar isso acontecer com você? Pois então. Peguem os detalhes aí que eu estou falando pessoal. E são dicas valiosas aí. Que uma dica aqui e outra dica colar. Ajudam muito vocês a melhorarem o geral do trading. Afinal o trading é feito por mês. Não adianta você ganhar um dinheiro monstruoso hoje. E perder duas vezes amanhã. É o que a maioria faz. Entendeu? Então vai de pouco em pouco. Se o dia não deu para você. Você estopa ali no zero a zero. E acabou. Ok pessoal? Essa é a dica de hoje aí. Abraço a todos. Mais vídeos virão. E aí Obrigado.